O Primeiras Histórias aqui em BH, quando estreou, foi um impacto, foi um evento muito grande que mobilizou bastante a cidade. Claro que a gente também fala a partir dos circuitos que a gente transita. Então, eu, bastante vinculado ao circuito teatral, cultural, mas foi um evento. As pessoas se mobilizaram totalmente, integralmente, em torno do que se deu aqui na Lagoa do Nado. Quando eu vim assistir, a experiência era de uma multidão, de uma pequena multidão. A fluência de pessoas à Lagoa do Nado era absolutamente impressionante. Se tratava mesmo de algo fora do comum, fora do cotidiano, e se tratando de um espetáculo teatral, ou mesmo de um projeto cultural. E, para o espectador, então, falando um pouco do ponto de vista do espectador, as experiências que passavam a ser oferecidas para a gente, elas eram bastante diversas, e elas eram uma espécie de pequenas descobertas. Porque você se engajava em um roteiro que você também podia construir, e, às vezes, dependia, enfim, do acesso que você tinha, porque tinha uma distribuição de senhas, tinha todo um controle que foi preciso desenvolver, criar, por conta da imensa afluência de público. Então, a gente ia passando de história por história, acompanhando aqueles contos do Guimarães, sempre colocado diante dessa receita, um pouco dessa composição que caracteriza a obra do João, que é essa capacidade de inovar do ponto de vista estético, do ponto de vista da encenação, da relação que ele propõe para o espectador, e, ao mesmo tempo, ser capaz de falar muito diretamente, de te colocar dentro da cena, dentro da atmosfera da cena. Então, eu me lembro, muito marcadamente, da cena dos Irmãos da Gobé, que era um velório que acontecia meio em moto contínua, com uma espécie de instalação, em que os familiares ficavam permanentemente trazendo o contexto imaginário e frases e falas do conto, mas instituíam aquela situação que era a disputa, enfim, em torno da memória dos irmãos e do que eles tinham provocado. E era muito interessante, porque o público era absolutamente diverso, gente do meio artístico, mas também gente vinculada à comunidade. E as pessoas com imensa credulidade entravam naquela situação. Então, era muito interessante, era mesmo divertido, era emocionante, era provocadora aquela atmosfera que tinha se estabelecido ali. Depois eu me lembro, agora eu não vou saber qual é a cena, ou qual é o conto, mas que era maravilhoso, em que ele usava o próprio lago, a própria lagoa ali. E você tinha uma cena que ela era conduzida até a margem da lagoa, e ela finalizava, ela terminava na partida do pequeno barco. E eu lembro que era de uma beleza enorme, absolutamente poético, todo o conjunto que se constituiu ali. E era muito lúdico, era uma experiência coletiva de fruir aquele teatro. Era curioso, a gente encontrava os conhecidos, os amigos que diziam que tinha que vir aqui, que não foi lá ainda. Uma espécie de mega instalação, que era o espetáculo. E aquilo que era inacessível, por exemplo, a cena que era para dois espectadores que eram selecionados ali, tinha uma fila enorme, tinha horário, tinha escala, que é uma cena que eu não pude ver. Enfim, foi uma grande experiência. Então, a memória do espectador ainda é bastante viva daquilo que eu pude perceber como atmosfera e como possibilidade do teatro instituir, digamos, tanto experiência estética quanto crítica, quanto vivência coletiva. Isso sempre, para mim, passou a estar associado com o João e o seu teatro. Essa forma de... Eu lembro de vê-lo no meio disso tudo, sabe? Absolutamente se divertindo, enfim, acompanhando passo a passo, vendo, enfim, o que é essa força do teatro, do que ele é capaz quando ele acontece, que não é sempre que ele acontece, mas quando ele acontece, ele pode muitas coisas para fora dos nossos cotidianos. E aí E aí E aí E aí O que é isso?